Nós nos identificamos muito com o corpo físico e com o planeta. Por vezes, não conseguimos nos desligar para meditar, porque estamos sempre pensando em nosso trabalho, família, casa, lazer. E se pensarmos que não somos nada disso, e que nada disso faz parte realmente da nossa vida? Na realidade, a nossa verdadeira casa, o nosso lar, é em outro plano. Vamos imaginar que temos uma outra vida, a vida espiritual, da qual não nos lembramos. É como se tivéssemos perdido a memória e tudo o que vivemos aqui é um sonho. E a verdadeira realidade é essa vida espiritual, da qual nos esquecemos. E basta apenas despertar para estar lá. Mas por que temos essa dificuldade? Por acreditar que o sonho usório em que estamos é real. Prisioneiros da matéria, dos desejos. A casa do Pai, da qual Cristo fala, é essa dimensão real, da qual somos o verdadeiro eu. Esse aqui, neste plano, é como um personagem que interpretamos, no qual temos apego às pessoas, coisas, títulos, entramos de cabeça no personagem, e esquecemos por completo quem realmente éramos. Quando for meditar, pense nisso. Tudo aqui é faz de conta, e na meditação você poderá se reconectar à sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Embora não se lembre desta vida, a princípio, Aos poucos, com a prática, irá se familiarizando com a vida espiritual, ou a outra vida, da qual este personagem que está vivendo agora se originou. Continue vivendo sua ilusão, da melhor maneira possível, mas sabendo todos os dias, que a sua verdadeira vida, não é essa, é uma outra, da qual não se lembra mais, mas que poderá aos poucos voltar na memória, no sentimento, na intuição. Ação Amém. Amém.